Túlio! Rápidos, inteligentes e fortes. Essas são as características fundamentais dos cães de busca e resgate que trabalham com os bombeiros. Durante essa semana, 17 duplas formadas por bombeiro militar e cão de busca de todo o país se reuniram em Mato Grosso para serem testadas. Essa certificação é uma exigência da Liga Nacional de Bombeiros para que todos os cães possam trabalhar de maneira padronizada em qualquer lugar do Brasil. Então esses cães foram certificados aqui em Nova Mutum. Nessa certificação promovida pelo Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, eles vão ajudar a salvar vidas nos mais diversos estados do país. Os cães que participaram da certificação foram testados em provas de obediência, busca rural, urbana, odor específico e também busca de restos mortais. A área e o treinador dela, o tenente da 5ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, atuaram nas buscas por desaparecidos em Brumadinho. Em alguns locais da tragédia, a profundidade da lama chegava a ser de 15 metros. A área é um cão que já trabalha há um certo tempo, já tem alguns anos em atividade, porém a gente participou também desse evento de certificação para a busca de restos mortais. Ela já tinha um nível mais alto, porém essa certificação tem validade. Como já estava próximo do vencimento, então a gente participou de novo e conseguimos a recertificação. Na modalidade de busca rural, a área tinha ainda um nível intermediário e agora fizemos aqui a avaliação no nível mais alto e conseguimos êxito também. Os cães farejadores têm até 10 vezes mais receptores olfativos do que os seres humanos. Uma das modalidades avaliadas durante a certificação é o odor específico. O odor específico seria uma apresentação do odor da vítima, para que o cão, apresentado para o cão, ele possa percorrer as trilhas onde a vítima tenha percorrido e até chegar ao seu local. O Cabo Medeiros veio do Mato Grosso do Sul com a Cadela Mali. É a primeira certificação dela e agora a Mali está apta para ajudar o treinador em buscas rurais e também a localizar pessoas vivas ou mortas. Ela é um cão que eu retirei daniado aos 35 dias, já veio de uma criadora que já fez um trabalho de base com ela. A partir daí a gente começou a fazer o trabalho, os treinamentos, a parte de obediência e esse treinamento dura em torno de um ano e meio a dois anos para formar o cão para ele estar apto ao serviço. E a partir daí a gente veio para uma certificação para ter um nível, para a gente se avaliar e a partir daí a gente começa a aprimorar e continuar os trabalhos. Ao todo, 26 binômios de 5 diferentes estados brasileiros participaram das provas. O treinamento desses cães bombeiros é árduo e eles não medem esforços para entrar nessa brincadeira séria que pode salvar vidas. Mais do que nunca, o apelido de melhor amigo do homem é merecido. São binômios que muitas vezes eles têm uma carga horária de treinamento de até mil horas para poder vir e participar de uma certificação como essa. Então é um trabalho árduo que esses bombeiros fazem com seus cães para que eles possam atuar e salvar vidas em todo o território nacional. Música 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 Música